Oiê, bom dia gente, tudo bom com vocês? Dei uma sumida essa semana aqui, né? Agora tô indo ali no supermercado, tá frio, ó, tá 15 graus agora, coloquei uma blusinha aqui de frio, falei vou lá no supermercado buscar umas coisinhas pra fazer o almoço e vou falar um oizinho pra eles porque faz tempo que eu não venho, né? Acho que foi final de semana passado o último vídeo, né? E se ficar um pouquinho de som de vento eu vim com meu celular só porque eu vou ter que entrar no supermercado, tudo daí chega lá não tem onde deixar a câmera, então acabei vindo só com o celularzinho, tá? Mesmo porque também é só pra bater um papo rapidinho aqui, falar um oi pra vocês e por que que eu sumi. Bom, vou virar aqui a câmera pra frente, tá? E a gente vai conversando até o supermercado. Então, gente, essa semana que passou aqui eu tava bem desanimada, viu? Pra fazer vídeos, sabe aquela semana que você não tá afim de conversar com ninguém, nem falar nada? Ai, credo, esse negócio de aqui em Portugal entrou de novo, estado de calamidade, parece que agora vão ser obrigatório o uso de máscara na rua também e baixar um aplicativo. Se bem que esse aplicativo parece que é só pra pessoal da área da saúde, mas sabe quando você sente assim sua liberdade sendo tolida cada vez mais? Ai, gente, tá insuportável isso, viu? Não sei vocês, mas eu, sinceramente, me desanima bastante. Olha, acho que vai abrir uma lojinha aqui, ó. Que graça! Essa semana vai abrir, aí eu venho pra ver o que que é, tá? Não sei se vai abrir, se é casa ou se vai abrir alguma loja aqui. Deixa eu ver se eu consigo encher. Ah, acho que é loja porque tem sapato ali, ó. Ai, que legal! Não! Para que abra essa semana aqui que eu quero vir ver. Aquela que diz que tá desanimada, mas não pode ver uma lojinha, né? Então, gente, aí que eu acabei ficando muito desanimada, sabe? Não queria sair, sabe quando você tá morocochô? E só queria ficar deitada. Depressão, né, gente? Você vai ficando depressivo mesmo, né? Apesar desses dias aqui ter feito bastante sol, tudo, mas realmente eu tava bem desanimada, viu? E também eu comprei uma passagem pro Brasil, a TAP cancelou o voo, aí tinha que ficar ligando lá na TAP, sabe? É um... meio chatinho isso, né? Sabe quem que compra a passagem assim, né? Você acaba ficando meio estressado com o negócio. Mas deu tudo certo no final das contas, me realocaram pra um outro voo, tudo bem, que me realocaram pra outro estado, né? Mas vocês sabem que também que eu sou uma pessoa que não ligo muito, me arranjei lá. Eu tinha pago já um apartamento lá na cidade que eu ia desembarcar, que eu não vou falar que vai ser surpresa. Eu já tinha pago... Bom dia! Já tinha pago um apartamento lá. E vou passear um pouquinho nesse jardim aqui, pra gente terminar o nosso bate-papo. Eu já tinha pago o apartamento nesse outro estado do que eu tinha comprado a passagem, sabe? E... E aí eu falei com a pessoa, com o proprietário, ela realocou também o dia, pra mim deu tudo certo. E acabei que vou ficar um pouco nesse outro estado que me mandaram também, que foi dois estados diferentes ali do que eu ia, né? Mas aí nessa parte até... Na hora eu fiquei meio estressada, sabe? Falei, puxa vida, né? Vou perder o dinheiro da Airbnb e tudo. Ai, mas depois aí conversei com o mocinho lá da TAP também, foi simpático comigo, a gente já deu umas risadas juntos. E eu gosto muito, assim, de rir e de quem ri comigo, sabe? Então eu já me alegrei um pouquinho, que ele foi bem educado, a gente brincou, tudo. E aí que eu já fiquei menos estressada. Falei, quer saber? Perdido por perdido, truco, né? Vou lá mesmo e acabei já alugando já um Airbnb pra ficar nesse outro estado também, pra conhecer que eu não conheço. E boa, né? Vamos viver porque é a única forma aí que a gente tem de viver essa, né? E aí é isso, gente. Aí acabei ficando mais tristinha essa semana aqui. Aí hoje eu falei, não, vou falar um oizinho pra eles lá, contar como é que tá a minha vida aqui. E a outra coisa que aconteceu, eu também comprei uma máscara de acrílico pra ficar transparente, pelo menos a gente se tiver que sair na rua de máscara, né? Essa máscara, ela é transparente, dá pra ver o sorriso da pessoa, dá pra ver ela conversando, tudo. Mas aí a máscara, gente, ela é grande pro meu rosto e acabou pegando bem em cima do meu olho. Paguei caro pra caramba a máscara e a máscara acabou pegando em cima do meu olho. Mas vou ter que me adaptar com ela mesmo ali, ver como é que eu faço, que não vou perder o dinheiro, né, gente? Vou... tem duas aí que são... que estão novas. Talvez eu anuncie pra vender essas duas separadas aí e fique só com uma, assim não perco totalmente, né? Mas é isso, né, gente? A gente vai... Ah, as borboletinhas. Mas é isso, né, gente? A gente vai vivendo, aí às vezes dá certo as coisas, às vezes não dá tão certo, às vezes a gente tá feliz, outras vezes tá mais desanimada. E assim a gente vai caminhando, né? Mas... Ai, tô com o saco cheio desse negócio, desse vírus, viu? Puta merda. Ficou perdão da expressão. E agora ainda pensar que tem que ir pro Brasil naquele calor infernal e usar máscara na rua, ninguém merece, né, gente? Vocês que estão aí, não sei como é que vocês estão vivendo, porque aqui, até agora, não tá precisando usar máscara na rua, né? Mas... Não sei não, né, que esse estado de calamidade aqui que diz que aumentou pra 2 mil casos por dia aí de... de ocorrência, não sei o quê. Ai, gente, é um saquinho isso, né? Mas... Vamos aguardar, né? Quem sabe é até eu ir pro Brasil. Vou em dezembro pro Brasil. E vou ver se ainda faço mais vídeos aqui. Espero que eu anime. Ah, outra coisa que eu ia falar... Começo a falar uma coisa, lembro de outra. Outra coisa que eu ia falar pra vocês... Que eu fiz um vídeo outro dia que a Fátima tinha pedido pra mim. que era um vídeo de... Como chama? Do meu preparativo pra vir pra Portugal. Mas aí eu acabei contando de uma história. Foi uns perrengues que eu passei aqui no primeiro... Logo na chegada aqui, sabe? Mas aí eu vi que eu me alterei, sabe, gente? Então eu vejo que ainda não tá muito bem elaborada essa experiência pra mim. Que quando a gente tá elaborada, a gente não se importa de falar no assunto que aquilo não faz mal pra gente, né? Mas aí eu comecei a contar aquilo e eu vi que eu me alterei, sabe? Eu fiquei com raiva na hora de lembrar da mulher que eu vou... Mais pra frente eu conto essa história aí pra vocês. Eu até já falei em alguns outros vídeos também dessa pessoa que eu acabei alugando um quarto dela lá e fui pra casa dela. E... Mas ela ainda me faz mal, sabe? Essa história ainda me faz mal. Então eu resolvi que não ia postar aquele vídeo lá e vou esperar mais pra frente, a hora que eu estiver mais tranquila em relação a isso pra não ficar com aquilo fazendo mal pra mim também, né? Então é isso, gente. Eu acabei gravando vídeo pra vocês, mas não postei. Então esse também foi um dos motivos que eu acabei não... não postando vídeo essa semana. porque eu fui lá na praça, comecei a conversar, comecei a conversar e acabou me dando raiva na hora, sabe? Falei, não, não tá legal isso porque eu não elaborei isso ainda dentro de mim, né? Então é isso, gente. Daqui foi a minha semana. Como é que eu tô aí me sentindo em relação a tudo isso. Tô realmente bem morocochô, sem vontade de nada. Tô bem desanimada mesmo. Vamos ver essa semana aqui se eu melhoro um pouco. Aí comprei também umas coisinhas na internet, tive que ficar meio presa dentro de casa esperando, né? Pra receber as encomendas. Até nem chegou tudo ainda. Segunda-feira ainda tem mais uma encomenda que vai chegar de um óleo e elemento que eu comprei também. Até pra ajudar nessa parte aí de tristeza, sabe? O mais natural. Quero ver se eu vou desmamando o meio daquele... Foi couro, cobre e prata. Que ele é um antimicrobiano natural. Além de fortalecer o sistema imunológico, ele também trabalha aí nessa parte de depressão. Então vai chegar, vou tomar. Depois eu conto pra vocês se é bom ou não, tá? Bom, gente. Então é isso. Eu queria falar um oizinho mesmo pra vocês. Ainda ficar muito tempo sem vir aqui no canal, né? Apesar de eu estar meio chateadinha. Mas é isso aí, né, gente? A gente é assim mesmo. Um dia a gente tá bem, outro dia não tá, né? Também não dá pra gente ficar sempre mostrando uma coisa, uma realidade mentirosa pra vocês, né? Show humana também. E às vezes a gente fica morocochô mesmo, né? Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte. Espero vocês aí em mais vídeos. E vamos ver se essa semana eu saio mais aqui e conto aquela história lá da minha vinda aqui pra Portugal. Foi um perrengue, né? Bom, eu deixo um grande abraço. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!